Amigos do Isora Santos Podcast, tô deixando a Vila Belmiro aqui ó Vila Belmiro já vazia, o placar foi apagado Não deveria ser apagado, hein? O placar pra se marcar 4x0 pro Santos E eu vou pras notas dos jogadores aqui sem perder tempo Ó, vai lá no arroba Isora Santos no Instagram Que você assiste os gols, tá? Tudo lá, nos stories Arroba Isora Santos, segue lá, hein? Segue lá que você não perde nada, vamos lá João Paulo, pouco exigido, quando foi exigido foi bem Nota 7, tá? João Lucas, ainda precisa de ter mais coragem pra vestir a camisa do Santos Precisa ser mais ousado Vou dar nota 5 pra ele Maicon, eu dou nota 4 Totalmente fora de esquadro, não gostei Joaquim, eu dou nota 6,5 Foi muito bem no primeiro tempo Foi substituído pelo Bauerman no intervalo Bauerman, nota 6,5 também, muito bem Lateral esquerda, Felipe Jonathan, nota 5,5 Fez o trivial, não comprometeu Entrou o Lucas Pires, nota 4 Foi mal, não tá bem o Lucas Pires Vamos pro meio de campo Começou com o Sandri Cara, eu não vou dar nota pro Sandri Jogou pouco demais Tomou uma pancada, uma cotovelada aqui Teve que sair e tal Tomara que corra tudo bem com ele Entrou o Rodrigo Fernandes Pra isso eu posso dar nota 6,5, bem demais Dodi, 7 Como joga esse volante A principal contratação do Santos Acertou em cheio Naquela primeira leva A diretoria do Santos E o Odair Helman Porque já foi jogador dele Lucas Lima Eu vou deixar pra último Ângelo 4 Tá devendo o futebol, Ângelo Precisa ser mais ousado Precisa marcar gol na Vila do Amiro Não pode, jogador profissional Só ter 3 gols na carreira Mais de 100 jogos Não é, você é atacante Não vai ser jogante Mas atacante vive de gols De assistências Precisa melhorar Marcos Leonardo Deixou 2 dele Movimentação boa Eu vou dar nota 7 Pro Marcos Leonardo Não posso dar menos de 7 Porque o cara meteu 2 gols Mendoza Meteu os 2 gols também Sensacional Nota 7 Tá Lucas Lima O grande jogador da partida Cara Vou dar nota 8 Pro Lucas Lima Ocupou espaços Procurou o jogo Tirava a bola do pé do volante Ia pro jogo Tava na direita Na esquerda Entre linhas Vinha pegar a bola entre os zagueiros Deu 3 assistências Pra 4 gols Lucas Lima Hoje Nota 8 O Daire Helman Nota 6,5 Fechou? Concorda comigo? Comenta aqui embaixo Um abraço Fui